Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar nessa série diária de um médico espírita. Hoje falarei da fotografia triste da Madre Teresa de Calcutá. Uma vez alguém disse para ela, Madre, essa fotografia sua aqui que bateram, você estava tão triste, com a cara assim burrada, enfesada, com essa criança no colo, mas com essa cara, por quê? Ela disse, é verdade. Esse dia eu estava muito triste. E eu sempre fico triste quando acontece caso igual a esse. Foi um pai dando a criança para mim, dizendo que não queria mais o filho, dando. E aquilo é uma coisa muito triste, eu fico muito triste. Como eu fico muito triste, às vezes, quando alguém quer fazer aborto, alguém quer abandonar uma criança, é uma coisa muito triste. Então, nesse dia, realmente, eu estava com a cara emburrada, porque eu estava triste por causa de uma cena de um pai, dizendo que não queria mais ficar com a criança e devolver. Existe casos desse tipo. A criança é sempre um presente imenso que Deus dá a cada um de nós. Quando chega uma criança, eu sempre penso, vejo como esperança. É uma esperança. Quem será essa criança? O que será? Será um mensageiro de paz? O que é que essa criança está trazendo para nós? Então, a criança precisa ser investido nela o amor. A criança precisa ser amada. Precisa ser protegida, amparada, instrução e amar. As crianças precisam ser amadas. Precisa despertar na criança o potencial de amor que ela tem dentro. A criança, até os sete anos, é como se ela tivesse uma inocência aparencial. Não é inocente, mas é um espírito que momentaneamente esquece o seu passado. E quando está reencarnando, ele vem pronto para ser moldado. Por isso, a fase da criança é a fase mais importante no processo educacional. Por isso que os educadores mais importantes deveriam ser os educadores de criança, até os sete anos. Esse deveria ser o mais preparado. Formado, talvez, em magistério, em pedagogia, em psicologia. Porque tudo que der para uma criança, até os sete anos, é definitivo. O Freud chama a atenção disso no lado psicológico. Mas é importante. Por isso que eu fico imaginando o Febel, quando fez a primeira escola maternal no mundo. As pessoas riam, dizia para ele que criança só vai aprender a ler depois dos oito anos. E ele fez a primeira escolinha maternal. E hoje, ninguém seria capaz de rir. Porque no mundo inteiro tem escolinha maternal, porque ele sabe que a criança está pronta para aprender. Febel, você vê naquela cena dele, o que ele estava fazendo naquele instante. Por isso que, às vezes, esses educadores, é fantástico. Eu fico imaginando, por exemplo, o Dom Bosco. Dom Bosco, ele e os meninos, iam trabalhar no campo com o pai, na região agrícola que ele trabalhava. E ele, de noite, pegava as crianças, trazia para a casa dele. E ali, na luz da lamparina, que não tinha iluminação, ele ia ensinar aquelas crianças a aprender a ler, escrever. Criança, ele ensinava. O Dom Bosco não sabia que, naquele instante, ele estava abrindo a primeira escola noturna do planeta, que seria repetida por tantos lugares. E Guilherme abriu a primeira escolinha maternal, espalhando para tudo quanto é lugar. Então, a criança, ela precisa ser amada. Por isso que a Mãe Tereza estava emburrada, com a cara triste, com aquele pai que estava dando a criança para ela, o filho, e não queria criar a criança que dá trabalho. Mas a criança é um presente que Deus dá para cada um de nós. E mais cedo ou mais tarde, é como se ele vai perguntar, o que fizeste com a joinha que eu te dei de presente? Lapidou, ajudou na lapidação dessa joia ou abandonou aí na sarjeta? É muito importante cuidar desse presentinho de Deus que ele trouxe para nós. E a criança vem num jeitinho bom de amaldar, porque naqueles primeiros anos é fácil a plastificação daquela criança. Então, a criança precisa ser amada, amada, amada o máximo que puder, protegida, orientada e dada instrução. E você não esqueça de falar de Jesus para as crianças, porque é muito importante que você fale de Jesus. De noite, na hora da criança ir dormir, culte as historinhas de Jesus para ela. Você não sabe como isso será importante para aquele espírito futuramente. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho